Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Artilis. Vamos desenhar essa casinha num estilo um pouco mais antigo, com cores mais envelhecidas. Vamos ver como é que vai ficar, tá? Primeiramente, aí eu peguei o marrom, marrom simples. Eu tô usando lápis de cor aquarelável, mas você pode usar o lápis de cor permanente, o lápis de cor seco. Eu gosto de desenhar inicialmente já com o lápis de cor. Se você tiver um pouco de receio, pode fazer esse risco inicial com o lápis comum, lápis grafite, e depois passar com o lápis de cor, tá? Marquei aí, é um desenho bem simples, uma casinha bem... não tem grandes mistérios. Fiz as janelas mais irregulares... Abri aí o caminho... e na frente dessa casinha vai ter um pequeno lago, tá? E ao fundo, uma floresta. E eu vou fazer essa parte bem solta, viu, gente? Sem muita preocupação de definição, de ficar perfeito ou bem realista, nada disso. O legal do lápis de cor é justamente isso, tá? Você ter essa liberdade de criar sem tanta preocupação de fazer perfeito, de não poder errar, de usar régua, por exemplo, evite essas coisas, tá? Desenhe mais a mão livre, mesmo que fique um pouquinho torto, que as linhas não fiquem tão paralelas, não importa. É aí que você vai ganhando personalidade no teu desenho. Ó, o barquinho... Comecei pela parte de trás dele, puxei uma linha, inclinei, olha aí, ó, um barquinho meio de lado, né? Se você tiver dificuldade, veja esse trechinho de novo, bem simplesinho. Volta o vídeo ali e coloca numa velocidade mais lenta, dá pra escolher isso no menu ali e observa como é que é. Ó, projetei a sombra. A sombra, ela respeita a linha do objeto, né? A linha de cima. Vejam, tô fazendo tudo isso com marrom, né? Geralmente, eu faço esse início com um azul, um azul bem clarinho, mas agora eu tô fazendo com esse marrom pra dar um aspecto mais antigo. Ó, agora é só detalhamento, coloco um capimzinho aqui, assento uma linha lá. Lembrando, se você é novo aqui, se inscreva no canal, gente. Sempre tem vídeos novos, exercícios bem legais pra você treinar o seu desenho. É sempre uma visão diferente de como fazer o mesmo desenho, ou como fazer uma paisagem, às vezes, que você pensa que é muito difícil. A gente desvenda aqui e vamos ver que não é tão difícil assim, tá? Então, se inscreve no canal, divulgue o canal pra quem você acha que vai gostar do tema, pra ajudar. Deixe o seu comentário também, é bem importante dizer se você conseguiu fazer, se você está tentando fazer os exercícios, se ficou bom, se não ficou. Eu gosto de saber como que vocês estão indo com os seus desenhos. Viram aí que eu peguei um amarelo ocre? Como eu vou envelhecer esse desenho, eu tô usando todos os tons terra, né? Uns tons bem queimadinhos. Agora que eu peguei um tom um pouquinho mais esverdeado, azulado, esse é um azul da Prússia. Só pra sair um pouquinho, né? Dessa tonalidade de rosa, mas sem ir muito pro tom verde, tá? Ficar um pouquinho assim, nesses tons mais de sombra mesmo, ó. Vejam aí que eu tô seguindo com o lápis deitado, né? Mais de ladinho e fazendo só um sombreamento, cobrindo esses trechos que vão ser ali, as árvores, né? Esses pinheiros. Vejam que não precisa de uma perfeição na hora que você tá fazendo. Você cobre com uma soltura da mão mesmo, tá? Se você tem dificuldade de soltar a mão, faz alguns exercícios de aquecimento num papel simples, num lápis. Tenha um caderno de rascunha pra fazer isso. Isso ajuda a não ter medo de fazer alguns traços, de fazer alguns elementos, né? Olha aí, eu só joguei um pouquinho desse tom de azul lá atrás. É mais porque eu vou fazer agora um elemento ali na casinha logo mais e aí precisa só de um escurecimento ao redor, tá? Não é nenhum céu nem nada, eu tô só escurecendo um pouco a cena ali pra mim obter um pouquinho mais de claro e escuro. Eu falei azul da Prússia, pode ser o da Prússia, pode ser o Idanterine, um azul mais apagado que você tenha. É aqueles tons de azul que não lembra muito o azul do céu, tá? Um azul mais fechado, um azul de sombra mesmo. Lembra um cinza, meio azulado, meio esverdeado. Ó, o capimzinho. Basicamente, eu tô jogando um pouquinho desse azul sobre os elementos que eu já tenho ali. Lembre-se já de deixar o seu like, isso me ajuda bastante, ajuda no engajamento do vídeo, tá? Se você não gostar no desenho no final, você tira o seu like, não tem problema, mas agora deixa ele aí, que senão você vai esquecer. Ó, sombrei o barquinho. É importante deixar um trecho de claro do papel, tá? No lápis de cor, tanto quanto na aquarela, a gente não usa cor branca. O branco é o do papel. Então, tem que cuidar pra deixar a luminosidade também na cena, né? Se você perder o branco do papel, você ainda pode conseguir ir apagando um pouco com borracha. Mas aí, o seu papel tem que ser um pouquinho mais grosso pra aguentar, né? Você ficar apagando ali sem estragar. O bom mesmo é você já respeitar estas áreas. Ó, eu refiz ali um pouco. Lembra, gente, soltura na mão, não precisa ser tudo muito retinho, como eu falei no começo, deixa bem solto, tá? Agora, eu vou fazer um elemento importante ali, que é a fumacinha que tá saindo da chaminé. Peguei a borracha branca, movimentos circulares, ó. Tá vendo que os farelinhos estão saindo azulados ali? Então, ó. E agora, pra definir ela um pouquinho melhor, eu pego o mesmo azul que eu usei nas árvores, e só dou um suave contorno ali. Refaço algumas linhas ali que perderam. É como se o desenho ali pertinho ficasse um pouco nublado, assim, perdesse um pouco da definição, tá? A boquinha da, a parte do final da chaminé, ela também tem que ficar um pouco apagada, tá? Pra dar a ideia de que tá saindo dali. Coloquei esse verde terra, é um verde acinzentado. Viram que eu não usei nenhum tom muito, muito claro, assim, né? Muito primário, tipo amarelo, é... um azul muito claro, um verde muito vivo. Tudo tons bem mais baixos, mais apagadinhos. E isso dá uma ideia de uma pintura mais envelhecida, né? Mais antiga. Ó, amarelo ocre. E por último, eu peguei este tom bem clarinho de azul, ultramar claro, botei só um tiquinho ali na água. Pra trazer um pouquinho mais de dramaticidade, olha ali, eu escureci a frente da casa. Porque a luz, gente, ela tá vindo um pouco do lado direito ali, por cima, né? Viu? Apaguei o telhado também, pra trazer essa luminosidade. Sombriei um pouco embaixo. Agora sim, com um tom de azul, porque ele não vai aparecer muito. Porque já tem muitas camadinhas de cores. Ó, um pouco do amarelo. Um coloridinho ali, um laranja. E, olha aí, ó. Um pouquinho mais de colorido no matinho, só pra trazer colorido pra cena mesmo, tá? E aí está a nossa pintura. O que vocês estão achando até agora? Vocês gostaram das cores? Um pouco diferente, né? Colorido um pouco diferente. Ó, repõe um pouquinho do verde. E agora é só repetindo as mesmas cores que a gente já estava trabalhando. É só onde eu acho, assim, que precisa mais definir, um pouquinho melhor. Vejam ali os contornos, o sombreamento. Quanto mais você deixa claro e escuro juntos, mais definição e realismo você vai conseguindo. Vejam ali nas árvores. E aí está a nossa pintura. O que vocês acharam? Ó, repondo só um tiquinho de azul, de luminosidade. Eu achei que ficou bem bonito. Imagina essa pintura também numa tinta, né? Uma tinta, tinta acrílica, numa tela bonita. Ou até fazer uma pintura dessa com lápis de cor, assim, num padrão maior, ficaria bem bonito. Então, é isso, gente. Um grande abraço a todos e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá! Tinta, tinta acrílica, tinta acrílica, tinta acrílica.